Não é verdade? Ô louco, bicho! Ô louco, bicho. Eu rendo todas as homenagens ao Fausto, porque o Fausto é um ponto fora da curva. Pode falar o que for, aí ele não deixa os outros falar. Mas eu, meu irmão, o cara tem um programa de quatro horas, velho. O Ibope é ali no cangote dele. Exatamente. E ele é de rádio. Ele sabe que não pode ter silêncio. Ele sabe que não pode, ele não tem vácuo, e ele tem uma rapidez de raciocínio, rapidez de raciocínio, isso é absurda. Uma vez eu falei o Banco da Vida lá no programa dele, até hoje as pessoas vêm. Ele, na hora, ele falou assim, o que você quer falar? Eu virei para ele e falei assim, pergunta do meu banco. Quando eu falei das horas, dos minutos, do tempo, que fez um sucesso aí, enfim, de vez em quando aparece o novo, eu acho legal, porque é motivacional. E isso é minha onda. E isso é o meu canal. O Nelson Freitas Oficial, que é o meu canal do YouTube, você que, por favor, beliche o dedo lá e vá lá. Eu falo coisas legais. Que é o que você estava falando do DNA. Eu falo coisas positivas, entendeu? Coisas positivas, histórias bacanas. Esse do banco, você lembra uma parte? O que é que eu fale aqui? Que era, claro. Puta, eu já vi tantas vezes isso, mas eu acho que é legal. É legal porque aqui é um público novo, pode ter certeza, é um público diferente do seu público. Positivo. Então, vamos lá. E essa história aconteceu assim, tipo, era 2012, meu irmão estava mal, estava indo embora. E eu não, enfim, eu recebi esse texto, na verdade, o Gazola me apresentou esse texto, era de autor desconhecido, desconhecido, e ele passou para a minha peça também, para o Nelson Freitas e vocês, o Chico Anísio falou, velho, se eu não usar, eu uso. Ele que dirigiu a última peça que ele dirigiu, e a minha última peça até hoje ainda tem. Caramba, que honra isso. O Niso Neto esteve aqui também. Aliás, assiste esse papo. O Niso? Não, vou ver. Maravilhoso, que a gente relembrou várias histórias e tal. Não, eu vou colar na tua. Vem com tampa e tudo, cacete. Porque a tampa... Puta-se, cacete. E aí, como... Então, porra... E o texto diz o seguinte, imagine se você tivesse depositado numa conta de banco, todos os dias, R$ 86.400. Mas você deveria... Antes de continuar o vídeo, eu tenho um recado para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nossos conteúdos. Tendo feito isso, muito obrigado pela sua inscrição e fique agora com o restante do vídeo. Gastar esse dinheiro ao longo do dia, porque no final do dia essa conta seria zerada. E no dia seguinte, mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá R$ 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, ensinando, aprendendo, levantando, caindo, levantando, vivendo. Porque para saber o valor de um ano, você pergunta a um garoto que repetiu de ano. Sabe o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. De uma semana, um editor de um jornal semanal ou um caboclo como você que tem que levantar programas diários e convidados. Sabe o valor de um dia? Pergunte a pessoas que têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. De uma hora, pergunte aos apaixonados que não veem a hora de se encontrar. De um minuto, a quem perdeu um avião. De um segundo, a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito para saber o valor. De um milésimo de segundo. Pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Porque ele é o seu bem mais precioso. Porque é com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, seus maridos, suas esposas, seus irmãos, seus amigos, seus avós, seus netos. Quanto tempo a gente gasta? Quanto tempo a gente desperdiça numa coisa porque eu estou fazendo não, agora eu não posso, não vou te atender. Ai, meu avô está ligando, que saco. Por que eu não fiz aquela viagem que o meu irmão disse para a gente fazer, para descer, para abertioga, velho? Por que eu não aproveitei um pouco mais dessas pessoas que eu tanto prezo? a gente passa a vida gastando o nosso tempo para conseguir dinheiro. Gastando a saúde para conseguir dinheiro. Depois a gente gasta o dinheiro todo para recuperar a saúde perdida. Morre como se não tivesse vivido. o ontem é a história, o amanhã é um mistério e o hoje é uma dádiva, negão. Por isso que se chama presente, não é mesmo? Presente de Deus. Aproveita, velho. E o tempo, quando a gente fala disso, ele é agora. Porque não tem o amanhã. O amanhã só existe na sua cabeça. O passado só existe em alguns lugares do seu coração que marcam com dor ou com alegria. Mas ele já não existe mais. O que existe é essa madeira dessa mesa, esse uísque, essa presença na minha frente que esse amigo que eu estou recém fazendo, mas que eu tenho a sensação que a gente já se conhecia há mais tempo. Isso é que é bacana. A gente ter a sensação do tempo presente. E é raro. O John Lennon tem uma frase maravilhosa. A vida é aquilo que se passa enquanto você faz planos para o futuro. Ah, moleque! Perfeito, cara. Entra o som. Cara, que maravilhoso. E pandemia, esse texto, ele acaba tendo outro significado, né? Não é? Porque eu falei, a gente estava conversando antes aqui de começar sobre nossos pais e tal, sobre aquele papo que eu tive com o Maurício lá no Flow. E, cara, quantas pessoas se afastaram de pessoas por causa de política, por causa de religião, por causa de besteira. e não perceberam que, às vezes, aquela poderia ser a última vez que ela estava falando com a pessoa e foi. Porra! Foi. Quantas pessoas perderam os pais, perderam família, amigos. Eu perdi uma prima, perdi uma tia, entendeu? E eu morrendo de medo porque meu pai é super doente também. Então, a gente tem que reatar, tem que conversar, tem que pedir desculpa, pedir perdão, ver onde a gente errou. Porque é o que você falou, a gente não sabe o tempo que a gente tem. Isso não é uma bobagem. Não é. A gente fica muito num plano de ai, autoajuda e o cacete. Não, velho. Mas a pandemia trouxe pra realidade. Pra realidade. Nós perdemos o Eduardo Galvão, que era um dos amigos mais queridos que a gente tinha ali. Ele se sentiu mal na sexta-feira quando foi pro hospital e eles disseram não, toma uma novalgina, fica em casa. Hashtag fica em casa. Quando ele voltou no domingo, voltou entubado e morreu. Caramba. O cara da minha idade, com uma netinha nova, sabe? Porra. Eu me lembro da última vez que eu estive com o Galvão foi no começo da pandemia. Lá pra março, abril. Exatamente. A gente ficou parado ali na Lula Galo Maciel, tomamos ali um show, passamos uma tarde agradável, sabendo que a partir daquela tarde a gente já não estaria mais com o mundo normal, porque ia fechar tudo, né? E aí, o que que aconteceu? Você ganhou tempo dentro de casa. Você ganhou tempo com seus filhos. Aquele tempo que você não tinha porque você tinha que trabalhar com a sua mulher. É ruim? Dá merda? Dá merda. Porque a gente fica muito junto. Mas aí você tem que aproveitar aquilo pra pensar, por que que tá dando merda? Por que que eu levantei a voz com você? Não, peraí, 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 só um instantinho, nega, vem cá. Não é nada disso. Ou a gente dá a mão e vira um grupo aqui, caralho. Porra, junta aqui, filhotada, junta aqui. Juninho, senta aqui. Porra, não dá pra tu viajar e ficar fazendo Globo da Morte dentro do quarto. Não dá. Ou enlouquecendo, gritando, cachorro. Ou os relacionamentos ficaram mais fortes ou terminaram, pode ver. Exatamente. Ou criou um laço que dificilmente vai se quebrar ou se quebrou. Muita gente separou, mas gente que ficou junto vai ficar junto muito porque... Eu tive a oportunidade de viver uma coisa com a minha mulher, incrível. Não é? Mas incrível porque a gente falou assim... Quantas vezes vocês ficaram tanto tempo, né? Tanto tempo junto. A gente tinha uma rotininha bonitinha dentro de casa. Ela é procuradora da República, porra. Eu não casei, eu fui preso. Eu respondo termo de ajustamento de conduta toda semana até um taque pra eu assinar, caralho. Então, porra. Então, ela é toda certinha. Ela vai pra procurar... Ela volta e tal, não sei o que lá. Eu tenho minha vida, eu viajo, eu volto, vida diferente. Aí a gente não tinha... Eu não tinha mais viagem, eu não tinha mais palco, eu não tinha mais cena, eu não tinha mais projaca, eu não tinha mais nada. Eu tava ali dentro da minha casa. Ela também não tinha mais procuradoria. Ela começou a trabalhar em casa e eu comecei a trabalhar também em casa, fazer minhas coisinhas. Então, nós tínhamos o nosso dia. Acordava de manhã, fazia aquele cafezinho. Eu acordava um pouco mais tarde do que ela. Ela já tava fazendo na ginástica, daí me liberava pra fazer ginástica e coisa. Botava o quê? Podcast. A gente só ouve podcast na minha casa. É mesmo? Mas só ouve podcast. Inglês pra caramba, que a gente tá estudando muito, que a gente tá indo pra Austrália agora em novembro, vamos passar um ano lá, um ano sabático. Porque você vai fazendo outra coisa, vai ouvindo... E aquilo vai lá. Vai lavar louça, vai limpar casa. Vai lavar louça, o podcast tá rolando. Vai andar na esteira. É isso que vocês agora estão fazendo, ouvindo a gente aí com carinho, com coração aberto, se o papo é bom. E a gente faz companhia pras pessoas. É verdade. Como o rádio fazia. É um novo rádio, né? Os caras não gostam de chamar de rádio. O que eu tô fazendo no meu podcast lá, que eu queria falar com você, que se chama Humanidade Embaralha e Dá de Novo. Porque as cartas até são boas, mas o jogo aqui não tá legal. Então a gente dá uma embaralhada nessas cartas. Pra ver se melhora. E aí